Antes de entrarmos na página 46, vamos ver aqui o probleminha 92 menos 17, onde temos 7 para 12, pedimos 1 emprestado aqui, 7 para 12, 5, e depois o que pedimos emprestado retiramos aqui, então 9 menos 2, 7, então deu 75 nesse probleminha da página 45. Voltando para a página 46, nós vamos ter mais problemas, vamos ter 324 menos 152, que vai dar 172, isso no exemplo dado, e abaixo nós vamos ter a continha, 635 menos 617. 7 para 15, pedimos o emprestado aqui, 7 para 15, 8, então o emprestado eu vou pagar aqui, então 3 menos 2, 1, então vai ficar o que? 118, né? 735 menos 617, 118. Espero que dê para vocês, entender mais ou menos, nesse curto tempo de explicação, até o próximo vídeo.